Olá amigos e amigas produtores de Barra do Choça, estaremos iniciando a segunda etapa do Núcleo Produtivo de Morano no município de Barra do Choça. O primeiro foi um sucesso, a gente teve mais de 20 produtores capacitados e acompanhados tecnicamente e agora iremos estar abrindo as inscrições para a turma e os novos produtores que irão trabalhar no ano 2023 com o Núcleo Produtivo do Morano, em parceria do município com o Sebrae, com o nosso amigo técnico Magreira. O objetivo do Sebrae com essa consultoria, que vai ser realizada em parceria com a Prefeitura, é fomentar o máximo possível de informação ao produtor, então é trazer novas tecnologias através da consultoria para que o produtor consiga alavancar e manter então uma cultura que vem ganhando espaço no cenário regional e que isso se torne realidade aqui em Barra do Choça através desse trabalho, dessa iniciativa da Prefeitura Municipal do Barra do Choça.